Olha! Tô apanhando ele nessa GoPro Olha, uma das coisas que tem aqui no Oregon, na costa oeste, é esse pessoal que faz escultura em madeira. Mas esse cara, o Brian Walla 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 Walla. Olha esse pé grande. Olha o ET. A tuberculose é provavelmente a doença infectocontagiosa que provoca mais mortes no Brasil. Bom, eu não levei nenhum tiro até agora, mas esse é o Brian. Brian! Espera aí. O que? Brian não sei o que. Walla 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 Então hoje nós descobrimos um cara fazendo essas esculturas de madeira aí. Eu acho que é uma paixão nacional. E o Sasquatch, o pé grande, é sem dúvida nenhuma um grande... Um grande bicho. Depois dos ursos, claro. Logo, é essa. O CONÇA Este fica mais um lugar para uma turista. Boa, sim. 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 Tem três artistas que trabalham aqui no campoZecos, mas eu tenho meu amigo Billy que nos pedeceu. clean up you know sawdust and stuff we've been here for over 20 years okay you know this is from africa oh cool and then these are from gold hill oregon and then we made this ourselves okay oh that's cool what about the bigfoot like people here love the bigfoot everywhere we go like we came from washington right now driving and there's bigfoot everywhere i have bigfoot right yeah i saw that treasure me and him been friends for a long time yeah have you seen one no no never just this one this one ah mas eu vou economizar dinheiro porque eu tenho um bigfoot de um carro o amor de deus o sol que tá faltando tal o pagopilha tinha santa feia que era a nossa senhora do caravajo transgênico e a gente achou a parecida com ela pelo amor de deus que tal eles não vieram em paz olha a cara deles esses aí não estão com a cara boa não tá gostando então te escreve aí cara pelo amor de deus